Olá, quinto ano, estamos de volta. Hoje estamos de volta para falar um pouquinho sobre o uso da linguagem. Professor, em história falar sobre o uso da linguagem? Sim, falar sobre o uso da linguagem, porque a história vai nos relatar desde quando iniciou, como se iniciou, como podemos falar sobre linguagem e história. Então, o uso da linguagem e a memória. Contar a história é uma tradição antiga em várias culturas do mundo. Em alguns povos africanos, há contadores profissionais que transmitem histórias de geração em geração. Então, aqui no Brasil também é comum, indígenas do Brasil, os idosos reunirem as crianças da aldeia para contar histórias sobre a sua origem, a origem do mundo, os seus costumes, o costume dos seus povos. E nas escolas, também nós, professores, costumamos reunir nossos alunos para contar história. E hoje temos nas escolas contadores de história, que é muito legal. E acredito que algumas famílias gostam de contar aos seus familiares as histórias, o que aconteceu, as tradições, as antigas tradições culturais culturais de sua família, as tradições culturais da sociedade ou do seu estado. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Comunicar-se pela linguagem. Antes do surgimento da linguagem verbal, os seres humanos se comunicavam por meio de gestos. Eles falavam assim por meio de gestos, mostravam o que queriam, orgritos e até mesmo o cheiro. E cientistas acreditam que a arte de falar surgiu ao mesmo tempo, há cerca de 40 mil anos. anos. Desde então, essas linguagens são utilizadas para a comunicação, para a transmissão de conhecimento. Então, os nossos avós, os nossos historiadores, os indígenas, eles usam essa comunicação verbal, essa linguagem verbal, para se comunicar. Que lindo, né? Então, essas linguagens, vê como surgiu há mais de 40 mil anos. 40 mil anos. Não se sabe, né? Porque ele diz cerca de 40 mil anos. Mas não se sabe ao certo. Então, depois do surgimento da linguagem verbal, os seres humanos, que são super inteligentes, eles inventaram outros meios para se comunicar. Os modos como nos comunicamos hoje são mais diversificados do que a maneira como nossos antepassados se comunicavam. Hoje, nós temos jornal, temos televisão, temos o celular, temos o e-mail, temos o WhatsApp. Temos tantos meios para nos comunicar que, às vezes, a gente fica perdido. Então, eu vou ter aí uma imagem para que vocês parem e pensam um pouquinho. Quantas coisas nós utilizamos para a comunicação? Então, é muito interessante. A linguagem verbal, temos a linguagem formal, a linguagem informal, temos tantos meios de fazer a comunicação. Temos ainda a carta, que pouca gente usa, mas temos o e-mail, né? Que pouca gente também usa. Hoje, os e-mails são utilizados mais para mandar documento, mas há um tempo atrás, se usava o e-mail para conversar com as pessoas. Então, veja quantos meios. Temos a comunicação através da imprensa. Então, quantos meios de comunicação temos? Idiomas. Estima-se que há mais de 6 mil idiomas diferentes em uso no mundo. Então, quantos idiomas? O idioma falado pelo maior número de pessoas é o chinês. O português é o sétimo idioma mais falado do mundo. Que interessante, né? Estamos em sétimo lugar. O português é a língua mais falada no Brasil atualmente, mas não é a única. Segundo o censo de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil há 274 línguas indígenas. São faladas no país, além do português. Então, quantas línguas indígenas, né? Então, estamos de parabéns com tantos meios de comunicação e com tantas linguagens a ser faladas. E temos também Libras, né? A linguagem brasileira de sinais, que também é muito conhecida, que é utilizada pela comunidade surda brasileira. Trata-se de uma língua de sinal, que utiliza o movimento das mãos e do corpo. Que geralmente a gente usa uma roupa preta, né? Que facilita para que os nossos alunos vejam o movimento das nossas mãos. As línguas faladas no mundo em nossos dias são resultado de transformações ocorridas durante o milênio na língua passada. Então, há escritas e os registros históricos. Atualmente, é muito comum o uso dos símbolos na comunicação. Então, quando nós vamos aqui em Pesqueira, em outras cidades, nós temos muito esses usos de símbolos na pista, nas placas. Porque simboliza algo que é compreendido por todos os povos, independente da língua falada. A pessoa, mesmo não falando português, ela vai entender e ela vai utilizar, vai entender o que é proibido, o que está escrito ali. Quais são as proibições, quais são o aviso que está ali. Por quê? Porque são símbolos que são entendidos por todos. Então, após o desenvolvimento da linguagem oral, os seres humanos demoraram milhares de anos para criar as primeiras formas de linguagem escrita. O uso da escrita, além de possibilitar o registro e a transmissão de informações, provocou grandes transformações no desenvolvimento na sociedade humana. Então, podemos observar aí algumas imagens de como foi no início da escrita, do desenvolvimento do ser humano. Temos duas imagens aí que mostram a vocês. Vamos ver mais na próxima aula. Na próxima aula, veremos mais sobre essas transições orais e memórias sobre a linguagem. Tá certo? Então, até a próxima aula, meus amores.